Hey pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma unha decorada com palito de dente. Eu já esmaltei minhas unhas com esse esmalte aqui, que é o Praia do Morro, da Belia, esse vermelho divo. E apenas na unha do dedo indicador eu esmaltei com essezinho aqui, que é tipo uma areia, é uma areia preta, né, da verdade, também da Belia. E meninas, eu tinha, né, uma dificuldade imensa de esmaltar minhas unhas com esmalte vermelho ou esmalte clarinho. Vocês também têm essa dificuldade? Querem aprender um método eficaz pra acertar na esmaltação? Então fiquem até o final do vídeo, que eu vou explicar pra vocês como é possível dar adeus de vez a essas manchinhas que sempre incomodam a gente, não é mesmo? A nossa decoração vai ser apenas no dedo indicador, e como eu mostrei pra vocês, a tinta que eu tô utilizando é a branca, é uma tinta fosca da Acrylex. E vou utilizar um palitinho, porém, a ponta desse palitinho tem que ser a mais fina possível. Eu já comecei aqui marcando, eu começo sempre pelo meio, pra poder dar bem certinho, então eu faço um pinguinho só pra mim ter uma noção da onde vai ser o meio da minha margarida, e depois eu começo a fazer nas pétalas. As pétalas, meninas, vocês até podem pensar, gente, mas eu não consigo fazer uma margarida nem com pincel, como que eu vou fazer com palito de dente? Parem com essa neura, é possível sim, só basta vocês treinarem bastante, gente, eu já falei com vocês, se não dá pra fazer direto na unha, primeiro vocês façam em um papel, treinem bastante no papel, e depois comecem a fazer nas unhas. Percebam só o movimento, como é bem facinho, vocês vão aplicar a maior parte da tinta na pontinha, e depois vocês só vão arrastar pro meio que vocês fizeram a marcação. Não tem segredo. Olhem só essa segunda vez que eu faço aqui, nossa unha, ela vai ficar toda preenchida de margaridas. Então, o truquezinho é você começar pelo meio. Comecem primeiro pelo meio, faz a primeira margarida, e depois façam uma em cima e uma abaixo dela, e assim vocês vão fazendo, da mesma forma que a gente faz o poá, tá? E olhem só como é bem fácil, meninas, não tem segredo. Colocou na pontinha, arrasta. Colocou na pontinha, arrasta. Sempre tentem dar um espaçozinho legal, pra poder elas não ficarem se unindo muito, mas se juntar não tem importância. Depois, quando você fizer o miolinho, vai ficar linda, vai ficar tudo bonito. Terminei de fazer a parte de baixo, agora eu tô fazendo a de cima. Como eu acho que aqui não vai dar mais pra fazer nenhuma, aí eu já vou começar a fazer dos lados. Talvez dê pra fazer metade lá naquela parte de cima, pra ela não ficar tão vaga. A intenção dessa decoração é preencher realmente nossa unha de margaridinhas, sem deixar muitos espaços. Dessa vez eu não vou fazer poá, tá bom? A doida aqui do poá não vai fazer poá dessa vez. Eu sempre gosto de fazer poá pra preencher, mas eu não vou fazer. Só as margaridas mesmo, porque eu quero deixar uma unha bem clean, uma unha bem clean não, porque a gente tá usando esmalte vermelho. Então já tirou o clean da decoração, né? Mais uma decoração mais mimosinha, mais menininha, mais delicada. Já que a gente tá usando um vermelho bem vibrante, a gente vai fazer essa unha bem delicadinha pra ela ser um destaque realmente na nossa unha. Meninas, eu tenho feito bastante vídeos aqui com decoração em pele de sujeito de dente, que é pra mostrar a vocês que é possível fazer sim decorações na unha, sem precisar investir muito de início em material, tá? Então, não se apeguem a isso. Eu tô aqui já terminando de fazer minhas margaridinhas, e já aproveito pra convidar você a deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal também, tá? Agora, pro miolinho, eu tô utilizando uma tinta dourada. Essa tinta é uma dourada, não é da Acrilex, ela é da Dayara, se eu não me engano. E pra fazer esse miolinho, vocês já perceberam que eu troquei o palito, né? Eu peguei um palito que tem a ponta mais grossa, porque aquele com a ponta muito fininha que nós fizemos as pétalas, ele não vai ficar um miolinho legal, a gente vai ter que botar várias vezes ali a tinta. Então, peguem um palito mais grossinho. Agora, pra finalizar como de praxe, eu passo um verniz. O verniz que eu tô utilizando é o da Belia, mas você pode estar utilizando um extra brilho ou até mesmo uma base, se você não tiver nenhum dos dois. E a nossa decoração hoje vai se resumir realmente a essa unha de destaque. Eu queria mesmo mostrar pra vocês que é possível fazer uma unha decorada bonita, apenas com materiais que vocês têm em casa, sem a necessidade de comprar materiais profissionais logo de início. Antes de terminar, como prometi no início do vídeo, eu apresento a vocês o curso da Fabi Cardoso, onde vocês irão aprender passo a passo como deixar as unhas das suas clientes perfeitas e ter uma agenda lotada o ano todo. Que beleza, né? Nesse curso, vocês irão aprender várias técnicas, inclusive como fazer uma esmaltação sem manchas. Não perca mais tempo, pare de ficar aí se lamentando que não sabe isso ou aquilo, invista em você e se torne uma manicure de sucesso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, deem uma passadinha lá que vale a pena. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa decoração de hoje. É uma decoração simples, rápida de fazer e bem facinho e sem precisar de muitas coisas, muito material, né? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês também podem depois estar colocando pedrarias na unha, ou podem fazer pozinhos também se quiserem na unha do lado ou na unha do dedo anelar, que também fica legal, mas sem muito exagero, tá bom? Comentem aqui, deixem seu feedback que eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima decoração. Tchau!